A voz de Simone Mendes, uma melodia que sempre embalou tantos corações, encontrou um momento de silêncio. Não um silêncio de pausas entre notas ou descanso merecido após um concerto, mas um silêncio nascido de emoções profundas, daquelas que só a música pode traduzir. Ela, que com sua irmã Simária, formou uma dupla sinônimo de sucesso e emoção, enfrentou o desafio de cantar solo, de encontrar sua própria voz em meio à saudade. A separação profissional trouxe consigo uma nova jornada, não apenas no palco, mas dentro de si, onde cada nota agora ressoa com um eco diferente. A voz, esse instrumento tão pessoal e ao mesmo tempo tão universal, reflete não só a técnica, mas a alma de quem a usa. Simone descobriu que sua voz rouca não era um sinal de cansaço, mas um grito do coração, uma resposta às tempestades emocionais que enfrentava. Com a ajuda da fonoaudiologia, ela começou a desvendar os mistérios de sua voz. Aprendeu que cantar não é apenas sobre respiração e notas, mas sobre entender e expressar sentimentos. E assim, em cada melodia de a pior parte, ela não apenas canta uma história, ela vive cada palavra, cada verso, entregando-se à música com uma vulnerabilidade corajosa. Simone Mendes, agora em carreira solo, segue enfrentando o medo e a saudade, mas também descobrindo a força de sua própria voz. Uma voz que mesmo quando trêmula, canta a esperança de novos começos e a certeza de que a música, assim como a vida, é uma constante reinvenção.